Oi, meu nome é Alessandra, eu sou estudante, já meu namorado é um site de área de desenvolvimento. Estou falando sobre emoção, sobre drogas. E o evento está sendo bacana porque, tanto das pessoas da Tecnologia, das pessoas que são de fora, de outras áreas, também está sendo bacana. Bastante coisa.